Bom dia, boa tarde, bando. Hoje eu sou o Ano da Cota, esse ano eu serei Ruiva Monteiro e hoje eu vou fazer o primeiro review do ano, que é um review de Cats Musical Filme de 2019 Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês, por favor, curtirem o vídeo compartilhar com seus coleguinhas que gostam de Cats ou que assistiram Cats Me seguir em todas as redes sociais e de visitar o site da UQ Perucas que me providenciou essa peruca ruiva belíssima e que eu estilizei e deixei ela afro Se vocês quiserem que eu ensine vocês a deixar ela assim, afro, deixa nos comentários Ou não deixa, foda-se, porque eu já filmei Muitas pessoas já estão detestando esse filme já Há um ponto que tá começando a me dar dó Principalmente as pessoas envolvidas no projeto, mas em especial os atores tiveram que passar essa vergonha Então eu vou fazer esse review, mas vou tentar não ser tão... É... É... Tá me distraindo! Tão ofensiva, vou dar os meus pontos Eu vou tentar, é uma das minhas resoluções de ano novo Ser menos ofensiva, ser menos cuzona que as pessoas Dar mais valor ao trabalhinho dos outros E balançar meu cabelinho Toda vez que eu ficar puto, eu vou balançar meu cabelo pra não xingar as pessoas E principalmente porque eu gosto de Cats Eu sei que é muito cool você, tipo, detestar Cats E é uma regra do pessoal de musical Tipo, se você gosta de musical, você faz musical Você tem que detestar Cats Mas eu não sou cool Eu gosto do musical do Shrek Eu gosto do Little Shop of Horrors Eu gosto do musical do Legamente Loiro Me deixa! Miau, caralho A história é baseada no livro Old Possum's Books of Practical Cats E outros poemas avulsos do T.S. Eliot E a história é baseada em vários poemas avulsos que não tem muita conexão Aí você me pergunta É como que eles pegaram vários poemas e fizeram uma história coesa? Simples Não fizeram Eles não fizeram isso Cats pra mim é meio que uma ópera, meio que um balé Não tem um grande compromisso em contar uma história de começo, meio e fim Eles têm um compromisso com a performance Com a dança, com o canto, com o visual Mas não necessariamente de contar uma história coesa É um show estilo Vegas É isso que pra mim é Cats E a história é tipo assim São gatos, primeiramente Cats são gatos Em uma celebração anual Na qual no final eles decidem quem que vai ganhar uma nova vida E ir para o Heavy Side Lair Que é tipo o céu dos gatos E renasça de novo Porque gato tem sete ou nove vidas Dependendo da nacionalidade do desenho que você assiste No meio dessa celebração Um ancião, que é meio que o líder deles Ele é sequestrado por um gato filho da puta E depois ele é trazido de volta por um gato mágico No mágico no sentido aniversário da palavra É uma pessoa com uma cartolinha E um gato de cartol E durante toda essa celebração De vez em quando entra uma gata Que ela foi excomungada Dessa religião, aparentemente Não sei, porque se vocês estão se reunindo Para celebrar alguma coisa e ir para o céu É uma celebração É uma seita Cats é uma seita É uma gata que ela foi meio que excomungada E nunca ficou muito claro Ficar meio aberto Se foi porque ela era uma prostituta Ou porque ela usava drogas Ou como eu entendi quando eu era criança E vi que porque ela era velha e feia É isso que eu tinha entendido Ela é velha Sabe aqui, velha Eu era criança Numa das vezes que ela é rejeitada Que ela entra e sai sendo rejeitada Ela tem um ADP E ela tem um ataque Ela canta, os gatos se simpatizam com ela Bem-vindam ela de volta À companhia Pedem desculpas, etc E não só pedem desculpas E dão as boas-vindas para ela de volta Ao grupo, como decidem Você, gatinha penosa Você, fodida Você vai ser ressuscitada E ir para o Haviside Layer E ela vai Assim, simples A história é simples Porque não tem muita história É mais um monte de show E é divertido That's all E o que aconteceu no Cats Desse ano? E eu vou tentar dar uma resumida No que eles fizeram com a história Se você já assistiu o musical Ou se você já assistiu o filme Vai ser mais fácil de você assistir esse vídeo Tô louco, tô com o cabelo bonito No Cats desse ano Eles tentaram enfiar uma história Nesse espetáculo Literalmente enfiar Eles não mudaram muito a estrutura do espetáculo Eles simplesmente pregaram essa estrutura Meio pronta E enfiaram subplots E falas muito podre Tentando explicar o inexplicável E ao mesmo tempo Complicando umas coisas que não precisavam Primeiro, a gente começa com um céu de altíssima qualidade, tudo à noite, tem uma lua, tananana. E eu já percebo que vai ser ruim porque eles mantiveram o score original. Porque foi feito em 1981, acho, o primeiro espetáculo. E é bem anos 80. As músicas são bem anos 80 e tem um tecladinho Yamaha. Eu tô esperando aparecer um gato num teclado Yamaha cantando Fátima, mais uma vez. É muito tecladinho de churrascaria, é muito. Eles praticamente pegaram o karaokê do YouTube e tacaram no filme. É assim que começa, já tô desesperada, já quero me matar. Menos agressiva, menos agressiva, menos agressiva. Uma gata foi abandonada no lixo. Ela foi enfiada dentro de uma fronha e tacada dentro de um lixão, por cima de uma porta. A gata em si, na história, não tá cagando muito pra isso. Ela não tá triste, ela tá tipo assim, Onde que eu tô? Quem são vocês? Não parece que ela foi abandonada, parece que ela nasceu dentro daquele saco. Os gatos, né, escalam de cima pra baixo num prédio como se fosse o Homem-Aranha, porque decidiram que gato faz isso. E perguntam pra ela, e aí, qual que é o seu nome, cara? E ela, tipo assim, ah, é Vitória. Eu falo, poxa, será Vitória? Seu nome não pode ser Vitória. Seu nome, você tem que ter outro nome. Ela, tipo, como assim outro nome? Aí, uma coisa que era uma música inteira no espetáculo, é, tipo, explicado numa frase expositiva, de, tipo, sei lá, dois segundos, ela falando, então, porque é um gato, tem o nome que é dado pra ele? Tem o nome do gato de verdade. Tem o nome que só o gato sabe e não revela pra ninguém. E eles acabam aí. Porque, tipo, quem não conhece o musical, não sabe. Mas o nome dela no musical é Vitória e não muda. Então, dá essa intenção, tipo assim, tá, seu nome é Vitória, mas esse não é seu nome de verdade, esse é seu nome de escrava, o seu nome, o seu nome de verdade é outro. Só que no final, ninguém fala pra ela qual que é o seu nome dela e ninguém dá um outro nome pra ela. Ou seja, essa fala foi socada aí pra substituir uma música e não ajuda em nada na história, porque nunca teve... Exato que sim, mas não exato que sim. Porque nunca teve história. Enfim, eles estão falando que eles são parte de uma tribo, a tribo Jellicle, dos Jellicle Cats. E a gata no... a gata Vitória, no musical, é a única gata branca e ela aparece no começo pra fazer um solo de dança muito fodido, que ela sem segurar em nada, ela levanta a perna, tipo, 180 graus, coloca do lado da cabeça. É foda, a menina é foda. A menina que faz essa coisa é foda no original. E ela tem a função de ser a primeira gata a encostar na Grisabella, que é a gata fodida, que a gente falou no começo, e trazer ela de volta. E eles usaram isso como base pra deixar ela de protagonista. Só que acontece, como não tem um plot, e eles estão tentando socar essa ideia de protagonista, porque filme tem que ter protagonista, ela é a protagonista, mas no tempo ela é o público. Então tudo que é narrado para o público, porque os gatos estão falando com o público no espetáculo, agora é dito pra ela. E ela tá sendo simplesmente arrastada pelo espetáculo, cada hora com um personagem, que ao invés de estar performando pra plateia, está performando para ela. Eles enfiam um subplot de que ela tem que se provar para fazer parte dessa tribo. Só que como ela é o público, e como ela não faz nada só arrastada, ela acaba sendo uma protagonista fraca, que conquista o objetivo dela no final, mas sem fazer bosta nenhuma. E é claro, como ela é uma mulher, ela tem meio que um romance com o Mr. Mistófolis, que é o gato mágico que traz a... que traz o Old Deuteronomy de volta no final do espetáculo. Enfim, só que como não cabe um romance nesse espetáculo, ele só está seguindo ela, o filme todo. Esse romance é simplesmente esse gato, que antes era um gato confiante, que fazia mágica, agora é aquele mocinho de... é aquele mocinho de filme patético. Meu Deus, começou, eu não sou confiante. Ai, ai, Vitória! E fica com essa cara de pena, de meu Deus, pobre de mim. E é isso que fizeram com ele. Enfim, e mais uma vez, ele faz o que ele tem que fazer, traz a velha Deuteronômia de volta, e o romance não dá em nada. O romance vira meio que eles um do lado do outro, assim. Meow. E tipo, done. Meow. Enquanto a história está acontecendo, nós fomos presenteados, ou melhor, assediados, com as performances individuais. Com a Jenny Annie Dots, que tem uma coisa nojenta, depois a gente entra nisso. Com o Bustopher Jones, que é humilhante. Com o Romtom Tugger, que é decepcionante também. E uma das minhas músicas favoritas do musical. Que é a parte, acho que uma das partes mais infantis do musical. Que são dois, literalmente, cat burglars. É fofo. Porque são dois gatos agindo como bandidos, segurando sacos de dinheiro. Cantando. Eu adoro. Eles pegaram a versão original dessa música. Dos anos 80. que tem muito menos energia. Porque é o Tom Hopper. Então, tudo tem que ser greyscale. Tudo tem que ser bem. Com aquele contraste bem forte. Tudo com cores escuras. E tudo tem que ser... Eu sou o Tom Hopper. E tipo, a cena é legal. Porque como não tem... O cenário não muda no musical. Eles ficam o tempo todo num lixão. Eles estão correndo por uma casa, quebrando coisa, roubando coisa. Eles, sabe, estão com um relógio no pescoço. Estão roubando as coisas dentro dessa casa. E desse aspecto, é visualmente legal. Presencial o que está acontecendo. E não só dizerem pra gente o que está acontecendo. Mas eles cagaram na música. E pegaram o personagem super caricato, que podia ser legal, e eles chamaram só dois gatos. E como tem a Vitória no meio, parece que eles querem transar com a Vitória também. É revelado pra Vitória que vai ter um baile. The Jellicle Ball. E é explicado bem didaticamente. Assim, nós vamos ter um baile. Oh, Jellicle Ball. E que não mais é uma celebração. Um ritual. Agora é tipo American Idol. Agora é tipo assim, não vão se apresentar os gatos, porque simplesmente é um show de gatos. Os gatos vão se apresentar para a velha, a velha que parece um pão de forma, porque quem cantar melhor, quem performar melhor, vai ganhar o The Cats Brasil. E que não faz muito sentido. Por que que pra mim não faz sentido ser uma competição? Porque tem uma pessoa que vai escolher. É o Old Euteronomy. A velha deuteronômia. A velha pão de forma. Vou chamar ela, que é mais fácil. A velha pão de forma que vai descobrir, que vai falar quem que vai ganhar. E tem gente cantando, apresentando os números antes dela aparecer. Então por que que eles são candidatos? Pra competição? Se a jurada não tá assistindo. Por que que eles estão cantando? Por que que eles estão sendo sequestrados? Por que que eles estão sendo sequestrados se eles nem apresentaram para a velha? Por que que a velha ia escolher eles se eles não perfumaram para a velha? E pior ainda, e por que que essas pessoas que estão cantando o que é? A gata que come barata, o gato gordo que come lixo, os dois gatos ladrões e o gato que todo mundo quer dar pra ele, por que que eles terão escolhidos pra nova vida? Porque eles são gatos lixo? Tipo assim, não, muito ruim vocês. O que que eles fizeram pra merecer outra vida? Por... Hum? 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 Por que? Então entra a velha Deuteronômia, que é a velha sábia que parece um pão de forma, entra a Grisabella e fala... A Grisabella sofrendo, coitado. É... A Victoria ganha uma música que não existe no musical, é claro, porque a gente precisa ter o prêmio de música original no Oscar, e a música não se encaixa. Não se encaixa no score inteiro. Não se encaixa. Anyways. E agora eles entram, e agora o resto do filme vai se passar dentro de um teatro. É... E antes tudo tava acontecendo se movimentando, enquanto as pessoas estavam indo para esse teatro, The Egyptian, é... tempo, no punho dela cabia um anel. Então... Hum... Mas agora estão dentro desse palco, dentro desse teatro, e o palco é proporcional para os gatos. É como se tivesse uma pessoa em cima do palco. O palco é para... Palco é para gatos. Bem-vindos ao The Egyptian, o palco é para gatos. Dentro desse teatro, um gato velho, que é o... The Theater Cat, ele canta as histórias que ele, né, que ele era uma torta, né, e é fofo. E ele, mas que ela não foi fofo. A gente tem o único número musical de verdade, que era o que eu menos gostava no original, Skindle Shanks, The Railway Cat, o gato do trem. Porque o gato do trem, chamaram, primeiro, primeira decisão boa, um desconhecido. Dois, chamaram um fucking bailarino. E três, uma pessoa que sabia cantar. Imagine isso. Imagine uma pessoa fazendo musical que sabe dançar, que é um bailarino que sabe cantar. Um fenômeno que não existe em Hollywood. Desde La La Land, eu tenho que dar uma cotovelada na cara dessa entidade que é Hollywood, que chama a gente só porque tem nome, pra fazer musicals e saber cantar e dançar. Vai tomar no... O número é legal. O número é muito legal. Tirando que Tom Hooper, ele não... Ele quer colocar que esses gatos são mágicos. Então, eles estão dentro do teatro, nada, eles estão dançando num trilho de trem. Mas, eles estão dançando em... Não no trilho de trem, mas em uma partezinha do trilho de trem. Você vê esses gatos do tamanho... O tamanho de uma barata em um dos negócios do trilho de trem. Eles simplesmente foram pra lá. E depois voltaram. E o gato, ele é legal, ele dança muito bem, mas o figurino dele, no musical, era um colete só. Dessa vez é uma calça e suspensório, sem camisa. O gato parece um gogoboy. O gato parece um gogoboy com chapéu de paquipe. Melhor número do filme. E no final desse... Desse... Desse número, ele... Começa a fazer uma pirueta e vai fazendo essa pirueta e vai voando, voando no mundo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele tá indo lá pro... No Half-Side Layer? Tá acontecendo. E ele some. Porque ele foi sequestrado pelo... Macavity! E isso está acontecendo. Gatos que estão performando, que vão... Que estão se alistando para ir pro Half-Side Layer estão sendo sequestrados. Por esse gato, que é o Macavity. E o gato que aparecia uma vez no musical, ele agora é o vilão do filme todo. E um pior vilão de todos. Porque não só ele é uma pessoa ruim. Ele usa uma lente verde da Cocomontrees. Que é parte da ruindade dele. Que pessoa ruim. Ruim. Ele é um gato mágico. Ele é mágico. No musical ele não é mágico. Mas aqui ele é mágico. E não mágico que nem aquele gostoso do Pyong Lee. Não é esse mágico. Ele é mágico tipo a Tinkerbell. Ele sequer essas pessoas. Ele joga o braço pra cima. Ele grita Miau, caralho! E desaparece deixando uma trilha de glitter. De purpurina. Miau, caralho! Não só isso. A gente descobre que ele está prendendo esses gatos em um navio. Porque aparentemente além de ruim. Como pessoa ruim assim na essência. O essencialismo da pessoa ruim. Além de usar a lente verde da Cocomontrees. além de ser mágico que nem a Tinkerbell. Além de usar um chapéuzinho uma fedora. Sabe? Que é o chapéuzinho Smooth Criminal. Que as orelhas dele ficam saindo pra fora porque o chapéu tem um buraco. Não, não. Ele também é um fucking pirata. O gato é um pirata. E na produção original tinha um gato que se chamava Growl Tiger. Que ele era uma se eu não me engano uma das memórias do Gus o gato do teatro. e ele era um pirata que morreu sendo distraído é uma história dentro de uma história sendo distraído por uma das gatas. E agora esse gato volta não como uma memória do Gus mas agora como um capanga do Macavity junto com a Taylor Swift. A Bombellerina ela é um gato que ela faz parte dessa tribo e aparentemente ela já teve um caso com o Macavity na história. E ela que canta essa música junto com outra gata que chama Dimitri e conta a história a lenda do Macavity no musical. Dessa vez ela é uma capanga dele e que como explicar? Ela desce do teto esse teatro numa lua cheia de luzes com salto é uma gata que está de salto alto com um potinho de catnip aquela erva dos gatos que brilha no escuro esse catnip ele sai dessa latinha como se fosse glitter os gatos ficam num tesão fudido e isso cantando Macavity e é uma música forte é uma música sexy e chamaram a pessoa menos sexy com a voz mais fraca de Hollywood pra fazer as personagens fiquei puta. Trai todas as pessoas pra quê? Pro Macavity aparecer dessa vez sem roupa sem o casaco e sem o chapéu brilhando para um caralho esse gato parecia que tinha passado o condicionador no corpo inteiro de tanto que esse filho da puta esse gato brilhava eu conseguia ver o tanquinho do Idris Alba que fazia o gato pelo bem curto tinha esse gato pega e fala pra velha metronômio lá é eu tenho que ganhar porque não tem mais nenhum participante aí ela fala você tá louco Macavity você ganhar o que? você é uma cuzão ganhar o caralho aí não com essas palavras né parafrasando ele pega e fala é se eu não vou ganhar ninguém ganha eu vou te sequestrar miau caralho e desaparece e agora essa velha tá dentro desse navio e eles vão matar essa velha você vai andar na prancha porque agora o tubarão vai te pegar dum 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 nisso acontecendo o navio lá no teatro no The Egyptian é falo gente a gente tem um gato mágico aqui também o aquele patético lá do Mr. Mistófolis é vamos ver se ele consegue e ele faz umas magiazinhas aparece os ratos uns ratos mágicos de novo tananana e e a música é muito legal no musical ela é tipo ela é bem esperançosa nostálgica I love I never once ever I kept so clever like magical Mr. Mistófolis é muito legal aí no final da música eles tipo assim porra não deu certo a gente tentou deu fortes etc e depois a velha aparece lá atrás tipo assim uau você me salvou Mr. Mistófolis aparecendo da forma menos mais anticlimática possível só apareceu anyways e depois os outros gatos acabam voltando também eles brigam dentro do do avião eles acabam voltando também mas não dá pra saber direito como que eles voltaram anyways depois como é American Cats Idol The Cats Brasil a Vitória vira pra Grisabella que apareceu de novo todo mundo será que com os homens a gente tá muito feliz ela tipo assim não meu tipo cara ela é muito boa meu deixa eu cantar tipo meu Grisabella conta aí meu canta tipo mostra aí seu talento cara aí a Grisabella Jennifer Hudson grita que nem na feira da puta com ranho na boca toca a música inteira ganha a competição sobe num lustre que vira um balão e o balão sobe é uma cávida que a gente achou que tinha sido derrotado ele tenta ai eu vou subir nesse balão miau caralho segura nesse balão e tipo lá tá Jennifer Hudson com os braços cruzadinho assim ai olha eu olha eu indo pro Rhapsody eu vou ressuscitar sem saber que na verdade ela tinha sido sacrificada nessa cena e depois a Judy Dent Dame Judy Dent vira para a câmera e começa a falar que nem uma blogueirinha oh mina não esqueça de se inscrever no canal ela começa a recitar o pior poema do T.S. Elliot que é um poema pra criança então é só um monte de palavras jogadas é tipo Marcelo Marmelo Martelo os poemas dele não é pra ser um poema bonito mas ela tá falando como se fosse de quando você se dirigir a um gato diga oh gato e um gato não é um cachorro e é esse o nível do poema e os raízes decidiram fazer isso com o den Judy Dent casmão tudo aparecendo porque não deixaram os pelos nela com o anel dela gritando falando que um gato não é um cachorro aí desce os os créditos vamos fazer uma pausa rapidinha pra vocês absorverem tudo isso a gente vai ter um comercialzinho agora e já já a gente volta oh oh anel a a a a a a a já chutaram tanto esse cachorro tantas vezes que não dá pra saber quantos cachorros que estão nessa pilha de carniça então eu não vou chutar mais esse cachorro mas o CGI tá mal feito pronto pronto tirei do caminho ele tava mal feito em inúmeras ocasiões a cabeça dos artistas estavam flutuando tinha uma hora que tipo o pé do artista tava num ângulo mas o chão tava em outro então parece que eles estavam voando também várias pessoas estavam com a mão de ser humano de fora eu vi a aliança da jury dente eu vi as unhas de acrílico da 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 Jennifer Hudson eu vi as mãos do do Mr. Mistófolis humana segurando uma cartola em volta do braço dele tinha aquele CGI tremendo como se fosse um filtro de snapchat deixando o braço dele peludo muito ruim muito ruim eu te juro teve uns ratos também nesse nesse espetáculo que era tipo o rosto de umas crianças só que o corpo não tava de um rato realista tava um rato tipo da Disney então tava o gato os ratos do Shrek aqueles três ratos cegos tava mais realista em 2001 do que esse do que esses ratos e tinha umas baratas também que parecia você lembra aquele cartão do Orkut que as pessoas pegavam e colocavam tipo uma pessoa dançando a ché aí pegavam uma foto de perfil sua parada e ficavam no rosto dessa pessoa dançando a ché as baratas vêm nesse nível a escolha não é problema só dele ser mal feito a escolha de deixar as coisas hiper realistas foi uma decisão bizarra e limitante o próprio musical não vê os gatos de forma realista porque no musical eles não tentavam fazer com que a plateia olhasse pros pros performers e falassem meu Deus aquela ali é um gato no original os gatos usavam perucas que proporcionavam a cabeça deles como gatos e faziam a sugestão de uma orelha sem ter uma orelha de silicone sem ter um triângulo de pelúcia na cabeça deles e as perucas assim como os figurinos eles não só serviam pra fazer você parecer um gato como um design de personagem tem que ter eles mostravam como você é enquanto personagem e a mesma coisa com as roupas nesse eles fizeram uns gatos hiper realista usando um casaco de pelo você ficava falando por que que esse gato tem casaco por que que esse gato não tem por que que esse gato tem sapato por que que esses gatos também não tem e fica essa coisa do porquê e porquê porque no musical não é um gato usando um casaco de pelo o casaco de pelo é o gato o casaco de pelo ele representa o pelo do gato na questão visual eu vou eu vou focar numa coisa em particular que é a Jenny N. Dodds Rebel Wilson que é uma gata que dorme durante o dia e ensina os ratos a costurarem e as baratas a dançarem você pensa nossa de coisa ridícula como que eles fazem isso no musical no musical eles estão todo mundo num lixão e todo mundo nesse lixão está contando histórias então quando ela fala dos ratos os gatos pegam elementos feitos de lixo e se vestem de ratos e fingem que são ratos mesma coisa quando eles estão se vestindo de baratas eles pegam tipo elementos do lixo e se vestem de baratas para representar ela é uma apresentação dentro de uma apresentação é a mesma coisa quando eles estão falando de um trem eles fazem um trem de lixo com as coisas que tem lá eles falam das guerras entre as duas raças de cachorro e eles pegam sacos de batata para parecer bulldog e sapatos gigantes para parecer outro tipo de cachorro sabe é uma apresentação dentro de uma apresentação é artístico é fofo a gente sabe que a gente não precisa ver um cachorro lá os gatos estão contando essa história e tipo falta não é mágica não é teletransporte não é é só gato contando história e o diretor não conseguiu ver isso e número 3 é não agora vamos fazer mais uma pausinha rapidinho fazer os comerciais depois a gente volta para fazer as performances no processo da peça é tudo muito unido é tudo muito sincronizado existe um trabalho de grupo dentro desse espetáculo aqui é claro que não teve cada pessoa está numa peça diferente principalmente porque tem muito artista e os artistas não tem tempo de se dedicar ao filme e são socados do nada fazendo cameos em vez de interpretações e tipo as atuações estão muito discrepantes a Jerry Dent e o Ian McKellen entenderam o Cats eles estavam fazendo uma interpretação até que séria uma interpretação bem feita mas não levando tudo muito a sério estava divertido de ver os dois estavam se divertindo no filme e é até legal assistir eles se você desconsiderar toda a desgraça se você desconsiderar os erros mínimos de CGI a Jennifer Hudson estava fazendo o papel da vida dela aquele é o papel que ela queria que ela ia ganhar o Oscar toda vez que ela entrava em cena dava pra ver ela olhando assim do outro lado da câmera tá ali o Oscar tá ali que estava over estava over ela estava chorando muito mas ela não estava chorando no sentido de eu tenho um backstory eu estou chorando por esse backstory dessa gata ela estava chorando porque tipo assim meu a música é muito triste meu eu tenho que chorar meu eu sou cat parou caralho eu sou cat calm your ass down a Rebel Wilson e o James Corden estragaram o filme tipo assim o visual já estragou bastante eles conseguiram descer o nível do filme desceram o nível do filme no musical uma gata que era gorda e preguiçosa que a noite era ativa se tornou uma gata que só é gorda e preguiçosa e ela é uma piada gordofóbica ambulante parece que o Tom Hooper pegou mostrou uma foto do gato pra ela e falou assim olha como esse gato é gordo faz isso foi essa direção que deram pra ela mesma coisa o James Corden é só uma piada gordofóbica ambulante só isso o gato era digno é um gato rico que frequenta todos os melhores pubs da cidade agora é só um gato gordo comendo lixo com uma barriga gigantesca desproporcional balançando e batendo as bolas numa lata de lixo e cuspindo na cara dos outros gatos e falando enquanto comia e tava cansado porque ele é gordo enfim péssimo 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 o motivo por qual o Cats funciona e tem todo todo o direito de não funcionar tem tudo pra não funcionar o musical o Cats funciona porque os atores são bons funciona porque a atuação é boa porque tá todo mundo comprometido porque a dança é foda e porque o canto é foda é por isso que o Cats funciona no musical e esse não funciona em primeiríssimo lugar da forma visual não em primeiríssimo lugar da direção do Tom Hooper em segundo pelo visual bizarro que é é medonho é desconfortável você fica o tempo todo no cinema desconfortável em estar olhando o que você tá olhando e em terceiro e em terceiro porque chamaram gente que não dança pra dançar gente que não canta pra cantar gente que é mau ator pra atuar cada um num universo próprio é um desgosto assistir esse filme é um desgosto no geral eles quiseram fazer esse musical porque eles acharam é um clássico o público vai amar que nem eles amaram Bela e a Fera e não Cats é uma bagunça com uma estrutura muito delicada que acabou dando certo e pra muita gente deu errado tem muita gente que detesta Cats e pra adaptar esse filme pra um filme ou você muda completamente a história e sei lá foca na Grisabella apenas e porque que ela foi excluída e porque que ela não faz mais parte daquele universo e porque que aceitaram ela de volta sabe foca nisso ou você muda a história ou você muda a sua forma de interpretar filme porque não é linear e não dá pra enfiar isso numa coisa linear chama uma pessoa o Tom Hooper não tinha culhão pra encarar esse filme você é um brocha chama sei lá o Cronenberg ou chama o David Lynch ou chama sei lá uma pessoa que tá na faculdade ainda fazendo filme sabe uma pessoa louca que tipo esse pessoal que faz filme em branco e preto de um prato com coisa de café e fala meu Deus começou profundo faz isso chama esse pessoal louco que tá no Senac ainda estudando filme chama essas pessoas que eles tão muito afim de fazer uma coisa diferente e falar olha como eu sou diferente que já tá no Senac enfim sorry desculpa pra quem estuda no Senac foi uma piadinha vocês tem qualidade enfim e eu não tô falando que tinha que ser igual a peça adaptação é possível adaptação é ótimo uma premissa eu vou dar uma premissa que podia dar muito errado que é Bob Esponja o musical imagina o musical do Bob Esponja funciona por que que funciona porque não tentaram reproduzir o desenho eles pegaram a essência do desenho e a diretora estudou o desenho e o movimento dadaísta pra poder fazer a visualidade e o cenário o cenário todo é feito com com coisa de praia pra poder ligar essa coisa o e eles ao mesmo tempo que eles mantém a palheta de cores dos personagens ele ainda são pessoas e um exemplo o Lula Molusco tem quatro pernas ainda é um homem com uma peruca verde de quatro pernas fazendo o número de sapateado e funciona porque eles mudaram completamente o modo de ver os personagens e mantiveram a essência a mesma coisa com o Hedwig por exemplo que era um monólogo alternativo que acontece num lugar só que ela conta várias histórias e eles conseguem contar essa história no filme misturando flashback com o que está acontecendo agora mudando o cenário várias vezes e colocando animação no meio do filme colocando sombra chinesa no meio do filme eles mudaram deixaram alternativo mantiveram a essência então o problema não é ser igual o musical o problema é ter uma pessoa que não tem culpa para fazer uma adaptação que preste o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir o vídeo compartilhar seus oleguinhos que gostam de musical que gostaram do filme para eles chorarem se achar alguém gostou do filme fala comigo que eu vou te quem gostou do filme vai ganhar um real e é isso não se esqueça de beber água de me seguir em todas as sociais e de sabe ter culhão para fazer as coisas eu não raspei o peito porque o tema era quieto se eu queria ser um pouco mais furry não faz sentido o filme também não miau caralho que o filme